Alguém também o peso da cabeça vai pra trás Fui, cara Vai, vai, vai O Wellington do Santos Agora sai da assambadia, cara Agora o Luiz do Santos Agora volta Salto duplo, salto duplo E agora? Agora a Xandinho do Santos Calma aí, calma aí, eu não filmei a dança Vai Vai Vira Vira Minha vida Minha vida